Olá, eu sou o Yosef Michener e eu quero compartilhar com vocês uma história magnífica que me deixou arrepiado e antes disso eu quero começar com uma pergunta. Vocês sabem que quando havia o templo sagrado existia oferendas para se conectar com o Criador. Hoje em dia, que não temos o templo, temos as rezas, que assim nos conectamos com o Criador. Só que naquela época que sim existiam as oferendas, nós tínhamos que trazer uma oferenda para cada motivo. Existia o motivo de Olá, existia o motivo de Shlamim e assim por diante. Em Pesach tinha algo diferente de todas as outras ocasiões. Pesach podia ter uma segunda chance. Se você não trouxe o dia 14 de Nisan, você tinha a opção de trazer o dia 14 de Iar. Mas por que? Por que Pesach é diferente? Por que Pesach tem uma segunda chance? Qual é esse privilégio que tem em Pesach? O que tem de diferente? Vamos analisar a saída do Egito. Na saída do Egito, nós nos formamos como um povo. Éramos escravos e Hashem, com toda a sua magnitude, mostrou para todo mundo que quem comanda o mundo é Ele. Mudou a natureza, trouxe as pragas, trouxe as pragas e assim abriu para a gente o Yamsuf. Uma incrível história. Isso não é à toa, isso não é o passado, isso não é só história. Isso aqui é nosso presente. Quando nós vamos para o passado e vivenciamos isso, nós nos estamos conectando também com o presente. Se vamos analisar muitas das nossas mitzvot, das nossas obrigações diárias, nós temos que fazer Zechelitziat Misraim, em lembrança do que aconteceu no Egito, porque é lá que nós nos conectamos com um povo só. Por isso, quem Pesach, se você não fez a primeira vez, faça a segunda vez, porque sem a fé você não vai para lugar nenhum. Você precisa da fé, você precisa estar conectado com ela e mesmo se você teve algum percance, porque você estava impuro e você não podia trazer o Coran Pesach ou porque você estava longe, você deve trazer o Coran Pesach pela segunda vez. Isso aqui é imprescindível para passar um ano. Você não consegue passar esse ano sem você ter essa fé, sem você se conectar com o passado. E eu quero contar para vocês uma história incrível sobre isso. Nos Estados Unidos, havia uma empresa muito famosa que tinha um escritório no andar 120. Houve um dia em que as pessoas chegaram para o trabalho e se depararam com um elevador quebrado. E agora o que fazemos? Temos tarefas para fazer até a cabeça, devemos trabalhar e não temos outra opção. Ah, vamos para casa? Não existe ir para casa. Vou para casa? Temos que entregar as demandas. Não tem como ir para casa. Bom, então sabe o que? Vamos subir de escada. Mas subir de escada é impossível. Quem consegue subir 120 andares de escada? Então entre eles se decidiram que iriam fazer a seguinte ideia. Iam subir 40 andares falando sobre coisas felizes. Outros 40 andares, do 40 a 80, falando sobre as incertezas na vida. E os últimos 40 falando sobre os momentos tristes que cada um passou na sua vida. E assim foi. Começaram a subir as escadas. E começou com os momentos de felicidade, todo mundo rindo. Passava rápido. Esses momentos são momentos bons de recordar aqueles momentos de felicidade, onde uma pessoa fez aniversário, teve viagens legais, se encontrou com boas pessoas, casamento, coisas que a pessoa teve uns bons momentos na vida. Chegou o segundo dos 40, dos 40 aos 80 e começou já a ficar um pouquinho mais difícil, né? Quando cada um começa a contar aqueles momentos que achava, será que eu vou passar na prova? Será que vai dar certo minha vida? Será que eu vou conseguir um bom trabalho? E assim, todos os momentos de incerteza. Será que a crise vai afetar a gente? Como que vai acontecer com a pandemia? E eu vou pegar, não vou pegar? Como que vai ser? Todos nós temos os nossos momentos de incertezas. E eles, também cada um deles, contou e compartilhou um com o outro. Bom, já chegou no andar 80. E agora eles têm os próximos 40 andares para subir. Já passou uma hora e meia e eles precisam chegar lá. Muito bem, eles começam cada um com uma história mais triste que o outro. E cada um com seus desastres que aconteceram na sua vida. Cada um com seu desafio. Bom, e vão subindo, vão subindo. Quando chegam no andar 119, um deles vira e diz, olha, eu tenho uma história muito triste. Como assim? A pior história de todas que vocês contaram. Qual história é essa? História tão triste assim? O que deve ter acontecido? Uau! Conta pra gente, por favor. Eu devo contar pra vocês que eu esqueci a chave do escritório lá embaixo. Ah, tudo que a gente subiu, tudo que a gente fez à toa. Não pode ser. Essa é a nossa vida. Nossa vida tem 120 anos. Assim está escrito. Desses 120 anos, temos uma mescla de 40 anos de felicidade, 40 anos de incertezas, 40 anos de tristezas. Cada um é misturado, não é tudo separado. Mas mais ou menos nessa proporção é dividida a nossa vida. E na nossa vida nós temos uma missão. Não viemos à toa. Não estamos aqui somente para subir andares e chegar no escritório com a porta fechada. Devemos levar a chave. Cada um de nós tem uma chave no seu bolso. A chave da fé. Você já reparou se você está com a sua chave no bolso? Reflita nesta mensagem e um forte abraço para você. Até a próxima. E aí Música 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 Amém.